Boa noite. Vai ser rapidinho aqui, tá? Beleza. Você tá sorridente. Você passou aqui na zona mista, falou com os detentores de imagem, falou com as rádios, sorrindo. A mesma fiel que te cobra é a fiel que cantou o seu nome na hora do gol, te aplaudiu e você saiu aplaudindo na fiel, torcida. Então, um pouquinho do sentimento, até mesmo daquela linha da questão de raciocínio, da questão de ser, pô, o Yuri sente, não sente, queria que você falasse o torcedor corinthiano, agora que tá mais de boa, tranquilo, fez o gol, que você falasse o torcedor. Ah, cara, eu tava num momento, claro que a gente fica muito chateado, não tem como, não sou uma máquina aqui, pô, lógico que eu sinto, eu tenho sentimentos, eu tava muito, muito chateado. E agora no final se transforma em raiva, porque a chateação desanima e a raiva te motiva. Então, eu queria mostrar que eu tinha, que eu tenho a capacidade de entregar o que eu entreguei quando eu cheguei aqui, de como eu acostumei a torcida, né? Então, fico muito feliz, cara. Foram momentos difíceis que eu passei aqui, de muita perseguição, muita humilhação, não só a mim, mas toda a minha família também. Então, só agradecer a Deus, meus companheiros que me ajudaram bastante nesse momento difícil. Você fala de humilhação, Yuri, isso tem a ver com um atrito bom humano, alguma coisa? Isso pode ter pesado também no clima dele com o elenco que aconteceu entre você e ele? Cara, pode acontecer. Foi um momento ali que, numa infelicidade dele e graças a Deus eu tive uma inteligência boa ali, que na hora que eu saí do campo ali eu já me resolvi com ele. Falei, pô, professor, não gostei e tal. Acho que você poderia ter pensado melhor. Ele também me pediu desculpa depois, porque ele tava muito nervoso ali no momento do jogo. E, cara, é difícil falar desse momento assim, porque parece... Calma aí, calma aí. Parece que, tipo assim, pelo momento que eu tô, todo mundo quer tirar uma casquinha, sabe? Então, puta, cara, foi um momento muito difícil pra mim. E só agradecer a minha família mesmo e a minha equipe, que eu chamo de time, né? Que é meu fisiologista, meu psicólogo, que tem me ajudado bastante também a me manter muito firme. Desculpa que eu cortei você, cara. Qual o saldo desse episódio pra você, assim? Qual o saldo que fica, assim? Da tristeza, de experiência? Ah, cara... É, na carreira de jogador sempre tem isso, né? E é bom a gente minimizar. Quanto menos vezes houver esses momentos na vida do jogador, é melhor. Então, acho que junto com essa minha equipe agora, eu acho que com a minha equipe, com a minha equipe dentro do Corinthians também, que são os atletas que me ajudam pra caramba, meus companheiros e toda a comissão também que me dá todo o suporte. Acho que seria bom ver poucos momentos como esse que foi difícil, cara. Confesso. Eu queria saber de você. Você comentou que o Antônio Oliveira te deu um suporte quando você tava numa fase com o Hino Santos. Qual a importância desse reencontro aqui no Corinthians, também numa fase delicada? Se você pudesse também comentar daquela comemoração com os meninos ali, que estavam no banco. É, é o que eu falo, né? O apoio que eles me dão, que esses garotos, né? Todos ali, além de ser muito novo, eu sou novo pra caramba também, então a resenha nossa ali é muito da hora. E eu acho que toda a equipe ali também, quando eu fiz o gol, eu vi que eles estavam ali, eu falei, vem, vem, reúne todo mundo, reúne todo mundo. Acho que é uma vitória não só minha, mas de todos, coletivo ali, assim, sabe? E esse carinho que eu tenho pelo Antônio no Santos é... Eu tava encerrando meu contrato, e aí eu cheguei no Santos, eu tava no pré-olímpico com a seleção, e em janeiro entrou em pré-contrato o meu contrato. E aí a gente conversando em renovação, renovação, e aí era o presidente Pérez na época, a gente acabou não chegando num acordo. E ao invés de me afastarem, eles me colocaram pra jogar, porque eu voltei muito bem, eu tava jogando muito bem. E aí no primeiro clássico foi Santos e Palmeiras, eu fui o craque do jogo nessa partida. E é o que eu falo, e o carinho que ele tinha por mim, assim, era uma coisa muito... Porque é uma... Ninguém tinha obrigação de me dar um, sabe? De me dar um suporte ali. Porque a maioria das vezes quando acontece isso, quando o jogador tá encerrando o contrato, escanteiam o jogador e já não estão... Então foram muito diferentes, então só retribuir. Sim, sim, me conforta bastante. E foi crescenteado com um gol marcado. Fala a respeito desse gol. Cara, muito importante, né? No jogo passado já fiz um gol também. Infelizmente foi uma vitória bem dolorida, mas graças... Mas graças a Deus hoje eu pude marcar um gol, a gente saiu com a vitória. Acho que cinco derrotas foi um momento muito difícil. E eu creio que a gente vai somar muitos pontos agora até o final dessa primeira fase do Paulistão. E aí, Eury? Gente, a gente tem um aqui agora, tá? Obrigado.